O que eu preciso de matéria-prima para a construção celular, principalmente se tratando de músculos? Proteínas, proteínas e carboidratos, claro também, precisa de energia constante, energia constante. Correm algumas situações onde falta, nos falta energia, você pode ter um quadro de fadiga, você pode ter um quadro de perda de resistência, porque os músculos têm uma limitação. Por exemplo, se você pegar um livro, leve que seja como esse, vamos colocar esse pequeno aqui, se você colocar um livro, leve que seja, ficar segurando, você vai ter que ter uma resistência para o braço ficar ali. Agora, se você pesar mais, aumentar essa resistência, então os músculos chegam uma hora, começam a tremer aqui, vai utilizar o glicogênio que está ali armazenado no músculo, vai faltando energia, você muitas vezes tem um quadro de fragilidade. E aí, você gostou do conteúdo? Então clica e me segue no meu Insta, tem muito mais sobre a medicina natural.